Tia Neidinha, passando pedaço da saída Tia Tocinha do São Brilhambi Tia Ju, tudo vai ficar bem Vem Tia Ju, vem Tia Dinei, logo estaremos juntos Tia Tocinha e Tia Artemisia A saudade é grande, mas não é maior Tia Fabiana, vem Tia Fabiana, vem, que saudade Tia Maia, nós chamamos Tia Ilsa, Rodrigo da Saudade Tia Pei, abre tudo o coração Tia Julinha, vai, 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 vai Tia Nexismo, primeiro, primeiro, primeiro Tia Marta Abra taxa menina 我知道 Olha a taxa com mais jovens do baile ativos 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 Obrigado.